Fala pessoal, beleza? Tamo junto hoje aqui para a gente entender um pouco sobre esse concurso que acabou de sair, saiu o edital do Sejus, pessoal. Então vamos entender qual é o cargo que saiu agora, pessoal. Não é polícia penal, não é de agente socioeducativo. Vou mostrar para vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre as atribuições desse cargo, pessoal. Então a gente vai trabalhar aqui sobre a remuneração, os requisitos, o salário, a gente vai falar sobre cargo horário, detalhes, as avaliações e muito mais. O que vai cair nas provas, pessoal? Se tem ou se não tem, porte de arma ou a dúvida comum de vocês, se tem TAF, se não tem TAF. Então vamos trabalhar todos esses detalhes conjuntamente aqui e agora, tá ok? Então é o seguinte, pessoal, também falo para vocês que é uma ótima oportunidade. O Estado de Minas Gerais já tem um periodozinho até longo que está sem concurso, então para quem estava esperando o concurso, essa é a oportunidade, pessoal. Não perca essa oportunidade. A prova é excelente, o cargo é bacana. Então vamos entender um pouco mais, beleza? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Caindo Afogaça, policial militar no Estado de Minas Gerais, professor de direito penal, processual penal e leis penais especiais no Instituto Oliver, tá ok? E hoje eu vou trabalhar com vocês todos esses detalhes sobre o edital que acabou de sair, tá ok? Então vamos para a tela para a gente entender um pouco aqui sobre esse edital, tá ok? Pessoal, para quem está aí agora e está assistindo que vai aprender tudo sobre esse concurso, já dá o like aí agora, não perde tempo, está chegando, já chega dando like, tá ok? E vou deixar para vocês aqui também o Instagram, tá ok, pessoal? Então quem quiser seguir, receber dicas e materiais gratuitos, está aqui no Instagram, canal do YouTube também, tá ok? Tanto no canal do professor que eu estou disponibilizando para vocês, quanto no Instagram e canal do Instituto também que está aqui abaixo no rodapé da página, tá ok? Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar todos os detalhes. Pessoal, sobre as atribuições, estou aqui no cantinho com vocês, viu? Vamos lá, sobre as atribuições. Pessoal, o servidor, ele irá fazer o quê? O quê? Se eu falei para vocês que não é polícia penal, que não é agente sócio-educativo, então o que esse servidor vai exercer? O que esse cargo, ele tem pré-estabelecido como atividade? O servidor vai exercer atividade de natureza técnico-organizacional. Então, pessoal, imagine que para a polícia penal, o policial penal, ele vai exercer a atribuição de atuar ali no transporte dos sentenciados, no transporte, cuidar dos sentenciados dentro da cela, no interior do presídio. Então, é isso que o polícia penal vai fazer. O agente sócio-educativo, pessoal, semelhante, mas o agente sócio-educativo, ele vai trabalhar com o menor infrator. Então, o agente sócio-educativo, ele também vai trabalhar com o transporte, entrar e sair de cela, transportar o menor infrator, tá ok? E para esse cargo, que é o que a gente está estudando aqui, no caso, as atividades vão ser de natureza técnica-organizacional. Então, relativas ao aporte metodológico para a continuidade, desenvolvimento, execução, controle, fiscalização e implementação das ações governamentais. Observando aqui, a caracterização, a complexidade e as responsabilidades exigidas para o desempenho da função. Pessoal, ou seja, resumo dos fatos aqui, são atribuições de status administrativo, pessoal. Então, esse cargo é um cargo administrativo. Já adianto para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, mas já adianto para vocês que não tem TAF, pessoal. Portanto, não tem TAF. Bacana para quem tem dificuldade com essa fase, tá ok? Então, é um cargo administrativo. Com esse cargo, você vai trabalhar conjuntamente com o pessoal da execução, do operacional, para dar o apoio técnico-organizacional, apoio administrativo ali, tá ok, pessoal? Então, essas são as atribuições. Então, em resumo dos fatos, para a gente entender um pouquinho melhor, o cargo não é de polícia penal, nem de agente socioeducativo. Então, automaticamente, pessoal, não tem porte de arma, tá ok? O cargo é de assistente executivo de defesa social, auxiliar educacional, tá ok? Esse é o cargo para vocês nesse concurso que a gente vai falar. Pessoal, sobre carga horária. Qual vai ser a carga horária de vocês? Pessoal, 40 horinhas semanais, tá ok? Podendo essas horas aí ser cumpridas em escala de plantão. Então, é muito bacana. Carga excelente, pessoal. Carga excelente. Remuneração, pessoal. Qual a remuneração prevista? Remuneração inicial de R$ 1.750,10, pessoal. Mas, tem a cereja do bolo, o pulo do gato, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui embaixo na tela. O bizu. Para esse cargo, pessoal, a gente tem o adicional periculosidade. Me falha a memória se é periculosidade ou insalubridade agora. Quase certeza que é periculosidade, mas tem o adicional. Então, esse adicional vai ser de 30%, pessoal. Então, imagine comigo que R$ 1.750,00 mais 30%, vai dar aí mais ou menos na casa de uns R$ 500,00. Então, o seu salário vai dar aí, pessoal, na casa dos R$ 2.300,00. Olha que bacana. Então, melhorou um pouco, não é? Se o salário não era um atrativo para você, agora que você tem essa informação, eu garanto que se tornou um pouco mais atrativo para você. Porque você vai ser um funcionário público, vai ser dotado de estabilidade, beleza? Você vai ser estatutário. Então, o salário é muito bacana. Agora, deu uma melhoradinha no salário para vocês, tá ok? Essa, então, é a remuneração presente no concurso. Lembrando que é uma ótima oportunidade, pessoal. A prova é semelhante às provas que vão surgir aí, posteriormente, que é de polícia penal e agente socioeducativo. Então, é bacana para o pessoal que quer começar a se preparar, testar o seu nível e, talvez, depois fazer outros concursos. Os dois que vão sair, que são na rabeira desses, que vão sair já já, entendeu? Então, vamos prosseguir aqui com as informações. Pessoal, sobre a banca examinadora. A banca é o IBGP, o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, tá ok? Essa é a banca examinadora. E as inscrições. E agora, é muito importante que você anote, que você vá na agenda do seu celular aí e coloque o despertador, coloque um aviso para você não esquecer, pessoal. Não pode esquecer o período de inscrição. O período de inscrição vai entre as 9 horas do dia 16 de junho até as 23h59 de 16 de julho, tá ok? Deixa eu colocar, estava tampando para vocês, só para vocês visualizarem aqui. Então, vai até as 9 horas de 16 de junho e as 23h59 de 16 de julho. Ou seja, 16 de junho a 16 de julho. E, pessoal, informação muito importante para vocês. Não deixem para fazer a inscrição de última hora, pessoal. Porque o site pode congestionar, pode ficar complicado. Então, não pode deixar para a última hora. O endereço para fazer a inscrição vai estar disponível aqui embaixo. Vou deixar para vocês no link aqui do vídeo, tá ok? Mas está aqui na tela e vai estar também na descrição do vídeo, tá ok? Beleza? Vamos passar para frente, então. Taxa de inscrição, pessoal, a taxa de inscrição é de R$ 73,97. Valor quebradinho, R$ 97 centavos. Mas, tá aí, R$ 73,97. É um valor bacana, pessoal. Não é um valor muito salgado, beleza? É um valor excelente aí. É um concurso que dá para fazer e ainda fazer os outros aí que vai sair. Polícia Penal e o de agente sócio-educativo, tá ok? Solicitação da isenção da taxa de inscrição, pessoal. O período para a solicitação tem que se atentar também. Para quem vai solicitar a isenção é o período entre 16 e 18 de junho de 2021, tá ok, pessoal? Então tem que se atentar para esse período também. O período de solicitação de isenção é bem curtinho. Então, se perder, já era. Não tem como voltar atrás mais, beleza? Continuando, pessoal. Sobre as vagas. Professor, quantas vagas existirão para esse cargo, pessoal? Para o assistente executivo de defesa social, auxiliar educacional, serão ao todo 211 vagas. Porém, temos 190 para ampla concorrência e 21 para portadores de deficiência, tá ok? Então, 211 vagas no total. Tem bastante vaga, pessoal, distribuída aí no Estado, tá ok? Requisitos, pessoal. Principal requisito e o mais básico para vocês é comprovação de escolaridade de nível médio, tá ok? Então, nível médio aí. Uma ótima oportunidade aí para os concursos de nível médio ainda com salário bacana, tá ok? Continuando. Agora, vamos entrar na seara das etapas do concurso, pessoal. Agora, é muito importante que você largue o WhatsApp aí, largue qualquer distração para que a gente entenda sobre as etapas do concurso. Agora, a gente entra na parte mais bacana aqui da nossa explicação. Pessoal, o concurso público que trata esse edital é composto em duas etapas, estruturadas da seguinte forma. A gente tem a primeira etapa que é a prova objetiva, tá ok? Que vai ser uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. Temos, posteriormente, avaliação psicológica de caráter eliminatório. Então, não tem TAF, já falei para vocês. É um cargo de status administrativo, não é executivo, não é polícia penal, não é agente socioeducativo. Então, não tem TAF, tá ok, pessoal? Só tem duas fases, objetiva de múltipla escolha e também psicológica, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Prova objetiva, agora vamos tratar dos detalhes da prova objetiva. A aplicação da prova objetiva está prevista aqui para o dia 15 de agosto. Então, a prova será no dia 15 de agosto, ok? Duração de quatro horinhas, pessoal. Quatro horas a duração aqui, sendo composta de 60 questões ao todo, contendo cada uma dessas 60 questões, quatro alternativas distribuídas pelas disciplinas que a gente vai entender aqui, beleza? Também, muito importante, será considerado aprovado na prova objetiva quem obtiver no mínimo 50% do total. Então, o mínimo, pessoal, é de 50% para ser aprovado, tá ok? Sendo que tem um detalhe ainda, além de atingir essa porcentagem de 50%, não pode zerar nenhum dos conteúdos da prova. Então, não pode zerar as matérias, tá ok, pessoal? Quais são as matérias? As matérias estão no quadro para vocês, tá ok? Então, língua portuguesa, 10 questões, tá ok? Informática básica, 5 questõezinhas. Noções de Direito, 10 questões, Direitos Humanos, 10 questões, Raciocínio Lógico, 5 e Conhecimentos Específicos, 20 questões. Pessoal, e aqui tem um detalhe também que a gente já vai trabalhar sobre conhecimentos específicos, tá ok? Continuando, vamos entender um pouco, então, agora que a gente está falando da prova objetiva, vamos entender um pouco sobre o conteúdo programático. Então, vamos lá. Pessoal, além de Português e Informática Básica, tem Noções de Direito, beleza? E o que que cai de Noções de Direito? Então, vamos entender. Primeiro item de Noções de Direito, Constituição da República Federativa do Brasil. Então, a Constituição, que é quase que toda, pessoal, Constitucional, Direito Constitucional para esse concurso, vem bem completinho. Então, tem que estudar todos esses detalhes que estão previstos aqui, tá ok? No nosso curso preparatório, a gente trabalha tudo, todos esses detalhes, tá ok? É bem completo. Continuando, pessoal, também cai Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, que é a Lei 869, tá ok? Então, ECA e a Lei 869, que também é trabalhada. A gente já trabalhou com os alunos, continua trabalhando e vai continuar mais efetivamente agora com o edital aberto. ECA e Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Essa matriz vão trabalhar comigo, inclusive, tá ok? Vamos lá, continuando. Cai também a Lei Federal nº 11.466, beleza? Que prevê como falta disciplinar e grave do preso e o crime do agente público de utilização do celular, tá ok? A Lei Estadual 15.302, que inseriu a carreira de agente de segurança socioeducativo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a Lei Federal 9.455, que é a famosa Lei de Tortura, tá ok? Lei muito pequena, mas que contém muitos detalhes que são de suma importância. Cada palavra da Lei de Tortura é importante. É uma lei pequena, mas que tem muito espaço para a elaboração de questões, tá ok? Então, tem que se atentar também aqui para a Lei de Tortura, tá ok, pessoal? Deixa eu colocar na tela para vocês aqui, sem a minha camerazinha, porque está cortando. Então, vamos lá. O que cai em direitos humanos, pessoal? Direitos Humanos, vai cair teoria geral dos Direitos Humanos, conceito de terminologia, conceito e terminologia, classificação dos Direitos Humanos, fundamentos dos Direitos Humanos, mitos e verdades sobre os Direitos Humanos, direitos negados e subtraídos, afirmação histórica dos Direitos Humanos, afirmação do conceito da pessoa na história, grandes etapas históricas na afirmação dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, olha, de novo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Revolução Americana, Revolução Francesa, Organização das Nações Unidas, Então, repare que Direitos Humanos vai estar aqui, em Noções Direitos, e aqui também, dentro da matéria de Direitos Humanos. Então, duas vezes a gente vai trabalhar a Declaração Universal. Então, olha que bacana, dá para aumentar o nível de acerto, porque a matéria se repete em dois lugares, tá ok? E alguns outros detalhes que estão disponíveis para vocês aqui, analisarem sobre a Lei de Direitos Humanos. Então, é isso que cai na matéria de Direitos Humanos. Pessoal, conhecimentos específicos, tá ok? E aqui, tenho que fazer uma observação, uma pontuação para vocês. Pessoal, para essa matéria, é muito importante vocês terem essa matéria muito bem trabalhada, e é uma das matérias que a gente mais trabalha com vocês no curso preparatório. Por quê? Essa matéria é de peso 2, pessoal. Então, peso 2, tá ok? Se eu tenho peso 2, essa matéria vai atingir 40% da sua prova, pessoal. Então, 40% é um quantitativo muito grande. Então, tem que entender muito. E olha o que a gente vai trabalhar dentro dessa matéria, que a gente viu que estava em conhecimento de Direito, e agora está dentro de específicos também. A gente entra, inicialmente, com o Estatuto da Criança e Adolescente, tá ok? A legislação que institui a carreira do Grupo de Atividade de Defesa Social do Poder Executivo. Também a legislação que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional. Serviço de medidas socioeducativas em meio aberto. Deixa eu colocar a tela inteira para vocês visualizarem. Serviço de medidas socioeducativas em meio aberto, a gente falou. Legislação sobre a tortura de novo, a lei de tortura de novo. Então, muito bacana. Práticas restaurativas, adolescentes e a puberdade, aspectos biológicos, psicológicos. Sociais, o mundo do adolescente, a psicologia da adolescência, juventude e a violência no Brasil, desigualdade, classe, etnia e gênero, sistema de garantias e de direitos de justiça restauradora, mediação de conflitos e comunicação não violenta, mapa da violência, Estado e políticas públicas, juventude e sociedade, trabalho, educação, cultura, participação e educação e o processo de mudança. Voltando aqui com a nossa camerazinha aqui no canto. Pessoal, então, para conhecimentos específicos, não esqueça. Peso 2, ou seja, representa 40% da sua prova. 40% é muita coisa, viu, pessoal? 40% da sua prova. Tem que se atentar para essas matérias aqui, tá ok? Beleza? E continuando com a nossa apresentação sobre o concurso com edital aberto. Pessoal, agora é uma corrida e a gente tem que chegar o mais rápido possível no momento da avaliação com toda a preparação necessária. Pessoal, eu tenho um termo que eu gosto muito de falar com os meus alunos, que é a definição de sorte. Eu gosto de falar para os meus alunos que a definição de sorte não é nada mais do que a junção de dois fatores, tá ok? Então, é a junção de dois fatorezinhos. Eu tenho o primeiro fator, que é a preparação, e o segundo fator, que é a oportunidade. Quando eu tenho o encontro da preparação com a oportunidade, eu contemplo a sorte, tá ok? Então, quando alguém falar para você que você teve sorte de ser aprovado, você vai ter que pensar na hora, que a sua sorte simplesmente foi o concurso aberto, que foi a oportunidade com a sua preparação. Porque se você não tivesse estudado, vamos retirar qualquer um desses dois fatores. Você não estudou, então eu só tenho a oportunidade que é o concurso. Vai passar? Não vai. E você estudou, mas não tem concurso. Vai passar? Não vai porque não tem concurso. Então, você vai ficar preparado sem uma oportunidade. Então, tem que ter a junção desses dois fatores, tá ok, pessoal? Bem bacana esse conceito para a gente trabalhar e agregar aí na nossa preparação. Continuando, então, aqui com a nossa apresentação. Pessoal, informação muito importante. Onde as provas serão realizadas? Então, qual o local de realização das provas, pessoal? Local de realização das provas aqui. A aplicação da prova objetiva. está marcada para o dia 15, tá ok? 15 de agosto de 2021, tá ok? Então, as provas serão realizadas simultaneamente nas cidades. Nessas cidades aqui, pessoal. Belo Horizonte, Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo, Otone, Uberaba, Uberlândia e Unaí. Tá ok, pessoal? Essas serão as cidades onde as provas serão realizadas. Tá ok? E o momento da inscrição é o momento que você vai escolher a cidade de realização da sua prova. Então, se atente para isso. Escolha a cidade mais próxima e mais fácil para você ir. Tá ok? Continuando aqui com a nossa apresentação. Então, pessoal, esses são os detalhes referentes ao local em que as provas serão realizadas. Tá ok? Os portões serão abertos até uma hora. Informação importante aqui, pessoal. Os portões vão ser abertos aí uma hora antes do início da prova e fechados impreterivelmente 15 minutos antes do início da prova. Então, tem que chegar. Chegue com antecedência, pessoal. Se você não se anteceder, pode ser que não dê tempo. Então, vai um pouquinho mais cedo, leva um materialzinho, talvez, aquele material do seu resumo para você pegar os últimos visos, dar aquela última revisada bem rápida antes da prova. Então, chega mais cedo, chega mais tranquilo. Não deixa para chegar em cima da hora, porque imprevistos podem acontecer. E se imprevistos acontecerem e você não tiver um tempinho de sobra, vai dar ruim, pessoal. Vai dar ruim aí no momento da realização da prova, tá ok? Então, não se atrase, porque talvez pode ser que você não perca a prova. Você consiga enxergar. Mas esse momento de estresse, de quase perder a prova, pode te prejudicar demais. Então, não atrase, se antecipe. Chegue com uma, duas horas de antecedência dessa uma hora que vai abrir o portão, tá ok? Então, chegue com umas três horas, desde o momento da realização da prova, tá ok? Se antecipe, é muito importante isso. Continuando aqui. A gente falou que a prova vai ser composta de duas fases somente. Então, somente duas fases. Prova objetiva e teste psicotécnico, não é? Então, vamos ler as informações aqui a respeito do teste psicotécnico. Então, vamos lá. A segunda etapa vai ser composta de avaliação psicológica de caráter eliminatório. Então, aqui não tem classificação. Só vai eliminar quem não for aprovado, quem não passar por essa fase. Essa avaliação psicológica será realizada por profissional habilitado e regularmente registrado no Conselho Regional de Psicologia, tá ok? Então, é isso, pessoal. Então, sobre essa avaliação, pessoal, não tem muito mistério. Aqui existem vários testes e não tem muita clareza do que vai ser cobrado de vocês, mas existem diversos testes. Teste de raciocínio lógico, então é teste para você completar, como se fosse uma espécie de quebra-cabeça. Pode ter teste de coordenação motora, teste de memória para vocês também. Então, tem diversos testes. Perguntas sobre as atividades diárias de vocês. Então, os testes aqui, então, são esses. Essa avaliação psicológica sobre vocês mesmos. Ok, pessoal? Então, é o seguinte. Em relação à preparação de vocês, tenho que falar sobre a preparação de vocês. Pessoal, dá tempo de ser aprovado nesse concurso? Dá, pessoal. Dá tempo demais. A gente está com tempo de sobra. A prova vai ser só em agosto. Então, a gente tem alguns meses de preparação. A prova é uma prova de nível médio, não tem um nível de dificuldade extremo. Então, é super possível você se preparar para a realização dessa prova. Então, não negligencie a sua preparação. Pessoal, tem que estudar os conteúdos com detalhes. Pessoal, e quem quer um material bizurado, fácil, rápido, prático, que pode te levar mais rápido à sua aprovação, temos o nosso material do Instituto Oliver. Para quem quiser adquirir o nosso curso preparatório, vai estar disponível aqui embaixo o link para adquirir esse curso. Então, para os interessados em fazer uma preparação estratégica, uma preparação prática, facilitada, direto ao ponto onde a gente vai pegar na sua mão e te puxar, te mostrar o caminho das pedras, está aqui embaixo o link. É só clicar no link, obter as informações e se inscrever no nosso curso preparatório. Não negligencie, pessoal, essa questão da sua preparação, porque pode ser que você não consiga se preparar sozinho. E se você não conseguir, o concurso passou. E se o concurso passar, a oportunidade se foi. E lembra que eu falei? A sorte não é nada mais do que o encontro da preparação com a oportunidade. A oportunidade está aí. Mas a pergunta que eu faço é, será que você está preparado? Então, se você quer realizar uma preparação de qualidade, não economize na hora da sua preparação. Invista no seu conhecimento, tá ok? Vamos então para um rápido resumo sobre o que a gente trabalhou aqui, tá ok? Pessoal, resumo dos fatos. Banco organizador, IBGP, tá ok? 211 vagas. Essas são as vagas previstas aí para o nosso cargo, tá ok? O cargo aqui vai ser o de assistente executivo de defesa social, beleza? Escolaridade nível médio, então, ótima oportunidade, pessoal. Para quem tem escolaridade nível médio, ótima oportunidade. O salário é bacana, R$1.750,10. Lembrando que a gente tem aquele acréscimozinho, então vai para a casa dos R$2.300,00. Muito bacana também. As inscrições, período muito importante. 16 de junho a 16 de julho. Não pode perder esse prazo, pessoal. Próximo dia 16 de junho, que vai abrir as inscrições, já faça a sua inscrição, tá ok? E a data da nossa prova, a data mais importante, é o dia 15 de agosto, tá ok? Pessoal, essas são as informações referentes ao concurso aberto aí da Sejusp. Lembrando que a gente vai ter o concurso de polícia penal e o concurso de agentes sócio-educativo ainda aberto. As provas são semelhantes, pessoal, os conteúdos são praticamente os mesmos. Então, se preparando para um concurso, você também está se preparando para os outros. É por isso que essa é uma ótima oportunidade para você assumir esse cargo ou só se preparar para os outros que vão surgir aí, que também são de nível médio e que as matérias se assemelham demais, demais, demais. Pessoal, eu arrisco dizer que se você estiver preparado para um desses concursos, você está preparado para os três, tá ok? Então, você quer um material de qualidade, pessoal? Está aqui embaixo, tá ok? Te aguardo na próxima aula. Abraço e até mais!